Se o Chunk está de graça, você pode pegar o personagem sumonando, muito evento, muitas novidades chegaram no One Piece Bolt Rush E nesse vídeo eu vou comentar com vocês um pouco sobre essa novidade Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de One Piece Bolt Rush no canal E como vocês podem ver, o jogo está aí com bastante novidade E eu vou estar comentando para vocês nesse vídeo, mas antes de a gente estar começando Já peço para vocês estarem se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos de One Piece Bolt Rush no canal Fechou? E o seu like, a sua inscrição ajuda demais e a gente está melhorando cada vez mais o conteúdo Já se inscreveu? Já compartilhou para o amigo? Então, bora lá Pessoal, quando vocês entrarem no jogo, a primeira coisa que você vai se deparar, se você está fazendo o login hoje No dia 9, vocês vão estar pegando aí do aniversário do Chunk, 4 tickets para vocês estarem sumonando no personagem Então eu já vou estar pegando aqui o meu ticket, infelizmente a gente só tem uma chance de a gente estar pegando aqui E temos aqui o login de aniversário como padrão e o aniversário do Chunk, vocês podem estar pegando aqui Esse token aqui para vocês estarem jogando na boss battle Vou estar mostrando para vocês primeiramente a boss battle, porque ela aqui eu achei bem interessante Vocês pegando esses pontos, vocês vão poder estar jogando aí contra os 3 almirantes aí da marinha E no final, se você completar, você vai estar pegando aí um emblema do Akainu, tá? Então, eu recomendo muito vocês fazerem, tá? Porque está dando bastante recompensa interessante Eles vão até aumentar aqui o diamante, então vocês vão estar pegando, acho que no total, um de 30 diamantes, será? Eu acho que é isso aqui, né? Vocês vão estar pegando bastante diamante E eu recomendo vocês colocarem aí o time de vocês para vocês estarem jogando, tá? Então aproveitem esse evento, ainda mais que é o emblema do Akainu, né? Pode ser que isso aqui não volte nunca mais para o jogo Então é uma chance muito legal aí de vocês estarem pegando aí boas recompensas e um emblema bacana Ainda mais para quem quiser estar bem ranqueado aí, pode estar pegando outras recompensas legaisinhas aqui também Mas só de você completar, você vai estar guiando aí essa recompensa, tá bom? Uma das novidades que chegou aqui para a gente, pessoal, é o banner aí do Shanks, tá? O aniversário dele é dia 9 Muita gente pensou que o Shanks, né? Do filme Red iria voltar para o jogo Mas na verdade veio aqui o Shanks de Marineford, né? Que é um personagem já bem antigo, mas ele levou um buff aí recentemente no jogo Então é um personagem que está valendo muito a pena Então se você quer o personagem, vale a pena você pegar Você vai gastar poucos diamantes aí, mais ou menos 800 diamantes E você vai estar conseguindo pegar o personagem Então eu já recolhi aqui meu ticket e a gente vai estar gastando aí no personagem Bora ver, né? Se vai vir pelo menos alguma coisa interessante, né? Na primeira aqui, você vai garantir um 4 personagem 4 estrelas garantido Mas é um garantido, tá bom? Então bora estar filmando aqui nesse banner aqui e bora ver o que será que vem Tá, então veio aqui o Luffy, veio o Sanji e o Frank Eita, não deu bom não, hein? Não brilhou aqui, não deu nada de bom Mas tá com a bandeira vermelha, como terá o Pink 27 Mas pelo menos a gente vai garantir alguma coisa Tá com a pula amarela, interessante, bora puxar pra ver Será que vem alguma coisa de bom? Ó, vi um brother aqui E eu acho que é o Caco, velho, não sei direito, mas eu acho que não é ele Vem um personagem que eu não tenho, é um de lojinha, se eu não me engano É um personagem que eu já tenho ele, já Então eu peguei uma cópia aqui do personagem que eu já tenho Então ele já vai pro nível 60 Bacana, né? Pelo menos pegamos aí, quase nível 80 na verdade, né? Nível máximo ali Então a gente pegou uma cópia aí desse personagem que a gente não tem Na primeira, pessoal, já recomendo vocês fazerem, tá? Porque vocês vão tá pegando personagem garantido, tá? Já nas próximas, você vai gastar diamante Você vai gastando o ticket daqui, você vai pegando aí o personagem, tá? Não caso o personagem, vai pegar o ticket aí pra gastar no personagem, tá bom? Então esse banner aqui de baixo é mais o diamante Na primeira você vai gastar 30, né? Depois 50, 30 ali no terceiro step No quarto e já no quinto vocês vão gastar 50 diamantes Eu acho que dá um total de 800 diamantes Se você pegar no garantido É um personagem que vale a pena, tá? Hoje em dia ele levou um buff bem bacana Então é um personagem que vai ajudar bastante você Na hora da ranqueada Já outros banners aqui São os mais antigos, né? Eles vão durar bem pouco dias aqui Como por exemplo O banner aqui de baixo, né? Da lojinha É um banner bem bacana aí Pra quem quiser tá sumonando Vale muito a pena Agora quem é o do Shanks, né? Quiser tá pegando o personagem A chance é essa O banner aí vai ficar 13 dias E pessoal, além aí dessa novidade, né? Do banner, do evento aí Tem as missões aqui diárias Se você fazer as missões aqui Chamando aliança, né? Três membros da aliança Você vai ganhar diamante, tá? E não é pouco não, tá? É algum diamante aqui Bem legal Vai tá ganhando algumas recompensas também Pra você trocar na lojinha Só você mandar Good job, né? No player Quando você terminar a partida E eu recomendo vocês fazerem Essas missões aqui Jogando ranqueada Vocês vão pegar bastante aí Desses pontos Falando disso Temos também aí A lojinha, né? Onde a lojinha Vocês podem tá trocando aí O ponto de você Por boas recompensas, tá? E é como eu sempre falo pra vocês Pessoal Se vocês querem pegar alguma coisa do jogo Peguem as coisas Mais importante Depois vocês foquem aí No diamante Como por exemplo Aqui você pode pegar Fragmento aí Do shank Se você quiser pegar o fragmento Eu recomendo muito, tá? Foquem em priorizar, né? Esse fragmento do shank E depois você pode pegar O diamante A não ser que você Realmente precisa aí De diamante Você pode tá pegando Tirando isso Tem algumas recompensas Até que legais aqui Então Eu recomendo sempre pegar O mais recomendado De cima, né? Até o jogo em si Falar o recomendado Pra vocês Tá bom? Então Chegando isso De evento pra gente O aniversário dele Tá aí no game Ganhamos também O diamante Do frank Também, tá? Como eu já peguei Hoje cedo Ele não tá Aparecendo aqui Ele não aparece Aqui pra mim Deixa eu descer aqui É Não tá aparecendo Aqui pra mim Pessoal Mas quando vocês Entrarem no jogo Vai ter aí Se eu não me engano O aniversário do frank Alguma coisa assim Vocês vão tá Ganhando Cinco diamantes Então Rapaziada Essas aqui são Algumas novidades Que chegaram aí No jogo Além disso O banner O evento aí Dos três almirantes Eu recomendo muito Vocês jogarem Aproveitarem esse evento Porque tem muita coisa bacana aí Pra vocês estarem pegando No jogo Ainda mais se você Estiver começando agora Vai ter algum diamante aí Pra vocês pegarem Na Shelling Tá? Então aproveitem E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Mais aí Pra tá informando vocês Sei que muita gente Já deve saber Mas eu estou trazendo Esse vídeo um pouco Mais tarde Fechou? Contam muito aí Com a força do seu like Com a sua inscrição Isso aqui ajuda demais A gente tá melhorando Cada vez mais O nosso conteúdo Tamo junto rapaziada Fiquem com Deus Tamo junto E fui Falei tamo junto duas vezes Foi mal